Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou de volta aqui com o José Cid e hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro para a imigração. Você quer imigrar? Como se planejar financeiramente nesse caso? Certo? Isso aí! Vamos lá! Bom, José, fala pra gente. O pessoal pergunta muito, né? Como que eu posso me planejar para imigrar, né? O que você sugere pra gente? Bom, uma coisa que é muito importante é que, infelizmente, algumas pessoas não se convencem disso antes de testar, é que a gente precisa de ter muito dinheiro para imigrar. Não é barato. Imigrar é caro pra caramba. Não dá pra se iludir, né? Não, não dá pra se iludir. E quando a gente veio, a gente veio com um processo que já viemos como imigrantes. Sim. Então, não tinha o custo que existe hoje em dia do custo de college ou custo de universidade. Então, era muito mais barato, mas ainda assim não era barato. Era bem caro. E, como qualquer coisa na vida, eu já falei isso no primeiro vídeo, nosso único risco financeiro que a gente tem é não ter dinheiro quando a gente precisa. A gente planeja, tem um sonho, quer tornar esse sonho realidade, mas, sem o planejamento adequado, a gente acaba não tendo dinheiro na hora que é mais crítica. E, dentro das pessoas que eu conheço, que vieram pro Canadá, que tentaram vir pra cá, não ter dinheiro ou um mau planejamento financeiro foi um dos principais motivos de volta, de retorno ao Brasil. Já aqui, né? Ele conseguiu vir pro Canadá, mas aí... Conseguiu vir pro Canadá, às vezes até conseguiu o PR, mas o dinheiro acabou antes dele tornar viável se sustentar com a renda no Canadá. Porque existem várias coisas que a gente tem que mostrar e tem que... várias etapas que a gente tem que passar em termos financeiros. Primeiro, quando você tá no Brasil ainda, você tem que mostrar pro governo canadense que você tem dinheiro suficiente pro que ele considera o mínimo. Que, inclusive, nem é de verdade, não é o mínimo na prática. Não dá pra nada. Aquilo dali, dependendo se a pessoa não cuidar, em um mês acaba aquele dinheiro. Acaba mesmo. E, no início, você, então, tem que mostrar que tem aquele mínimo e tem que mostrar que tem um certo compromisso com o Brasil. Que você vai voltar pro Brasil. Se você tá vindo como estudante, né? Você tá vindo como estudante e vai voltar pro Brasil. Então, ele quer ver que você tem investimentos no Brasil, que você tem imóvel, esse tipo de coisa. Ele quer ver que você tem algum tipo de compromisso no aspecto financeiro com o Brasil. Um vínculo. Depois que você vem pra cá, que você tá aqui, a coisa muda. Você que tá vindo pra cá com a ideia de se tornar um imigrante, na realidade, aquele vínculo financeiro que você mostrou com o Brasil era só pra satisfazer o governo canadense. Depois que você tá aqui, você quer mostrar que você tem um vínculo com o Canadá pra que o governo veja que você tá interessado em permanecer. É o contrário, né? É o contrário. Então, dentro do aspecto financeiro, aquilo que você fez no Brasil, ter investimento, imóveis, essas coisas assim, você tem que passar a ter no Canadá. E aí começam a aparecer alguns problemas. Porque você paga imposto pra tirar dinheiro do Brasil. Você não paga pra mandar de volta, mas você paga pra tirar de lá. Você tem um custo de transferência razoavelmente alto. Não é muito barato você transferir dinheiro de lá pra cá. E a economia no Brasil, ela varia muito rapidamente. É muito difícil de você prever. Então, eu tenho clientes que vieram pra cá. A economia no Brasil tava de um jeito. Eles esperaram pra transferir o dinheiro. E depois de algum tempo aqui, aconteceu o impeachment da Dilma. O dólar foi pras alturas. Eles não tinham dinheiro pra pagar tuition. Tiveram que pegar dinheiro emprestado. Foi uma loucura. Então, você não quer deixar isso acontecer. Não tem estabilidade, né? Não tem estabilidade. E aí, a indicação, a recomendação que eu faço. Chegou aqui, abriu conta, transfere o dinheiro máximo que você puder. Independente do momento. Independente de momento, se o dólar tá caro, barato. Isso não interessa. Porque o risco é você não ter o dinheiro na hora que precisa. Principalmente porque você tá contando com esse dinheiro, né? O negócio é ter garantido, né? Se você, digamos, acontece como aconteceu o dólar de disparo, e você não tem dinheiro pra pagar o tuition da escola. Quem que vai pagar? É uma loucura, né? E, dependendo de quem é, a quem pedir socorro tem que entrar no banco e fazer um empréstimo. E aqui ninguém vai dar empréstimo. O empréstimo vai ter que fazer no Brasil. E os juros vão ser daquele tamanho. É, você falou, de repente o dinheiro pode ter disparado também. É uma bola de neve. Você tem um dinheiro X lá no Brasil que vale X dólares. De repente, daqui a um mês pode valer metade, né? É, exatamente. Na época do impeachment da Dilma, foram 30% de um dia pro outro. Nossa. Então, teve gente que ficou sem ter dinheiro pra pagar a tuition. Nossa. Então, você não quer deixar que isso aconteça. Não interessa se tá caro ou se tá barato. É cortar risco. É garantido. É garantido. É garantido. E você não quer nada disso. Você já tá numa situação... Estressante. Estressante. E migrar é estressante, não é pra qualquer um. É. E você tem que eliminar o estresse que for possível eliminar. A gente tem que ter um planejamento pra evitar que falte dinheiro na hora que a gente precisa. É. E nesse planejamento, a gente tem que considerar coisas do tipo, quanto que eu vou gastar de passagem? Quais são as minhas despesas de viagem? Passagem pra mim, pra minha esposa, ou pro meu esposo, pros meus filhos? Quantas vezes eu vou ao Brasil até eu ter renda no Canadá? Tá contando com isso também. E é bom você até ter uma... Ter sempre uma margem. Você sabe quando que você vai ter renda? Exatamente. De quanto vai ser a sua renda? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração são as despesas com processos de imigração. Uma coisa é a despesa pra você pedir o visto estudante. Depois você vai ter uma despesa pra pedir o visto de trabalho. E dependendo do teu processo pra pedir o visto de residente, ele vai ser mais caro ou mais barato. Se você vai pedir um pro visto, um nominí, pra depois pedir o federal, é um processo mais longo, ter mais etapas, mais FIIs, mais despesas. Se você for usar um consultor, quanto é que é que custa usar o consultor? Então, tudo isso é coisa que você tem que ter calculado e ter esse dinheiro na reserva. Então, você acha que tem que calcular tudo isso e trazer esse dinheiro. Exatamente. Porque você contar com ganhar o dinheiro aqui é muito incerto. É. É muito incerto. E, fora isso, tem as despesas com college, com curso de inglês. Digamos, veio um casal. Um vai estudar e o outro vai trabalhar. Mas, será que a pessoa que vai trabalhar já tem inglês suficiente pra isso? Inglês, normalmente, é a maior barreira. É. É. Então, será que vai precisar gastar dinheiro com curso de inglês? Tem o dinheiro da tuition da universidade? Será que vai passar em todos os cursos de primeira? Será que vai repetir algum? Tem que fazer algum outro curso extra? É sempre bom ser até meio pessimista. Exatamente. Se sobrar dinheiro, melhor. É melhor sobrar do que faltar. Porque faltar significa o fim do sonho. Pois é. E é isso que a gente não quer. Você já viu muito caso disso? Já vi vários casos disso. Pessoas que vieram, às vezes, até conseguiram o PR, mas não conseguiram ter um salário suficiente pra pagar as despesas, apesar de já ter o PR. Olha, sonho. Então, não vale a pena arriscar. É um sonho, é um sonho importante, que é um passo importante, que a gente toma, seja lá qual seja o motivo, pode ser filhos de violência, não importa. Mas é um passo importante e é um sonho que a gente quer ver realizado. E tudo isso que acontece, desde você sair do Brasil até você terminar de se estabelecer no Canadá, é um processo de transição que pode ser mais ou menos longo. Quanto mais detalhado for esse planejamento, quanto mais detalhado for o tipo de despesas que você vai ter, melhor. Não significa que vai acontecer exatamente como você preveu. Geralmente não vai. Geralmente não vai. Eu fiz um planejamento, quando a gente veio pra cá, e obviamente não aconteceu como eu planejei, e eu acabei até gastando mais do que eu tinha planejado. Se eu não tivesse uma margem, o meu plano estaria prejudicado. Olha só. Então, eu tinha um plano, eu tinha um plano até bastante folgado, acabou custando mais caro, porque eu tenho família grande, não tinha muito jeito, acaba custando mais caro. E a minha margem acabou sendo consumida. Mas tudo bem, eu tinha uma margem. Em quem não tem? Sim. Então, se planeja. Calcula direitinho. Seja pessimista. Tenha um... Pra onde correr, um plano A e um plano B. Que é pra ter maior chance do sonho morar no Canadá, se tornar realidade. Aí tem a pessoa que fala, ah, não, mas eu tenho dinheiro contado. O que você sugere pra essas pessoas? Eu tenho dinheiro contado pra ir, pra gastar exatamente o quanto precisa. O que você sugere nesse momento? Não tá no Brasil ainda, pessoal. Aí depende muito da situação. Se a pessoa tiver a chance de juntar mais um pouco, junta mais um pouco. É melhor esperar um pouco. É melhor esperar mais um pouco do que vir com dinheiro contado. Agora, se não tem jeito. Não, tem que vir com dinheiro contado, tem que vir agora, imediatamente. Imediatamente. Faz o possível pra chegar aqui e gastar o mínimo. Se chegou a... Se no plano tem que comprar um carro, não compra. É. Porque carro é despesa grande. É só despesa, né? Carro não é investimento. Não, só despesa. E se você comprar carro velho, o carro quebra e aí tem que consertar, a mão de obra aqui é muito caro. Seguro em BC é muito caro. É. Seguro pra quem chega aqui sem histórico de direção, é mais de 300 dólares por ano. Exato. Mesmo que você compre um carro velho. Outra coisa. É necessário quebrar um paradigma. No Brasil, ninguém pensa em comprar coisas usadas. Eu cheguei aqui, eu tive imóvel que foi dado, coisa de cozinha que a gente comprou em Trift Store. E por quê? O que é que tem de mais? Lavou, tá novo. Exatamente. Não tem porquê não usar coisa usada. Mudar o seu mindset, menino. Exatamente. Nós moramos nos Estados Unidos antes, né? E quando a gente estava vendendo as coisas nos Estados Unidos, no caso aí pra voltar pro Brasil, que a gente voltou depois que fizemos o doutorado, eu lembro até hoje. A gente estava fazendo uma garage sale, vendendo as coisas de bebê, né? Que meus filhos eram pequenos. Aí parou uma senhora, chegou num BMW branco impecável, novinha, ela saltou. Ah, minha filha está pra ter filho. Comprou quase tudo que a gente tinha de bebê. Olha, olha aí. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Então, vamos mudar um pouco esse paradigma e pensar que lavou, tá novo, né? Vale a pena usar algumas coisas usadas. Muito bom, excelente vídeo. Quem quiser te procurar, José é consultor financeiro aqui no Canadá, ele também trabalha com seguro. Como é que faz, José? É só entrar em contato comigo através do formulário de contato do meu site, através da página do Facebook, que a gente vai colocar aqui nos comentários, e na descrição do vídeo, né? Pois é. E lembre-se de sempre comentar pro José que vocês vieram através do Canadá Diário, porque é sempre interessante ter esse feedback. Eu gosto de saber como as pessoas chegaram a mim, porque isso me dá uma oportunidade não só de agradecer ao Dmitry, mas também de saber onde é que vale a pena eu estar trazendo informação. Pois é. Porque, como educador, o meu objetivo é trazer informações importantes pras pessoas, pra que as pessoas aprendam e não encontrem dificuldades pela frente. Pois é. Muito bom. Ok? Mês que vem, José, volta. Volto aqui mês que vem. Não lembro sobre o que a gente vai estar falando. Não vai falar, vai ser segredo. Segredo, tudo bem. Segredo. Gostou do vídeo? Dá um joinha pra mim. É isso aí, pessoal. Adicione os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal se eles não se inscreveram e até mês que vem, José, com mais um assunto muito interessante. Ok. Até logo, pessoal.